Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um equipamento 100% configurado pelo cliente, dessa vez uma churrasqueira gás, o Char Brawler, com um diferencial bem legal. O cliente optou na grelha ao invés de ser na vertical, na horizontal. Por quê? Ele trabalha com espetinhos, então isso vai facilitar muito o dia a dia dele. A gente vai aproveitar também para mostrar a tampa, o cliente também optou nessa churrasqueira com uma tampa basculante. É uma tampa nova, a gente acabou de inaugurar, digamos assim, esse modelo de tampa. Então fica de olho aí no vídeo e na introdução dele, que eu vou mostrar para vocês. Tá aí gente, essa é a máquina da vez. Como eu disse na introdução, uma churrasqueira a gás, né? É uma configuração bem interessante, um equipamento bem legal. Primeiro eu preciso mostrar para vocês a estrutura do equipamento. 100% aço inox 304, a estrutura totalmente soldada. Ó, tudo com reforço. É um equipamento bem robusto, bem parrudo e muito, muito duradouro. Aqui você investe, mas investe uma única vez. Ó, só para vocês escutarem o barulho. É tudo chapa grossa, tá? A gente trabalha com a mais alta qualidade que tem no mercado. Vamos para a configuração do equipamento. Aqui, medida de 1 metro, são 4 queimadores duplos. 100% aço inox 304. Para cada botão que você está vendo, ele é equivalente a um queimador duplo. A tampa, como eu disse no começo da introdução do vídeo, é uma tampa nova. Então, ela tem esse pegador que agora a gente fez ele totalmente alinhado com a estrutura. Como vocês podem ver. O alinhamento dele, dessa tampa, ficou bem legal. O cliente optou em colocar um termômetro na tampa. Termômetro que a gente utiliza somente esse, que ele é de uma precisão muito boa da temperatura. Vou mostrar a parte de dentro, que é o grande diferencial desse equipamento aqui. A grelha. O cliente optou na grelha na horizontal, ao invés do padrão que ela é na vertical. É uma grelha também no estilo uruguaia. São vergalhões maciços, em aço inox 304. Giram 360 graus, para facilitar na limpeza. Mas como o cliente vai trabalhar com um espetinho, então ele precisou das grelhas nesse formato. Inclusive, a gente fez aqui a grelha de descanso, que é removido, também na horizontal, para facilitar o descanso de carnes aqui. O equipamento é uma configuração bem legal, como vocês podem ver aí. Vamos ver se eu consigo mostrar a parte de baixo da grelha, o coração do equipamento. Refletores, 100% aço inox 304. São todos refletores removíveis, então isso facilita muito na hora da limpeza. É só você deixar de molho. Isso daqui também passa uma caloria muito potente para a grelha, né? Então, tendo um maior desempenho no seu equipamento. Desempenho esse também que fortalece aqui, ó. Queimador, 100% aço inox 304. Como eu disse, a cada botão, um queimador duplo, no formato de H, tá? Estrutura interna, 100% aço inox 304. Quando eu falo 100%, até os parafusos são aço inox 304, gente. É o que a Novaço sempre enfatiza. Qualidade e durabilidade. E você configura o equipamento exatamente da forma que você precisa. O cliente também optou em deixar o espaço vago na parte de baixo. Aqui você pode colocar mais um estágio, fechar com uma tampa basculante, uma tampa de correr, né? Configuração você quem manda. Beleza? É isso aí. O equipamento, ele fala por si só, né? Um equipamento, além de muito potente e duradouro, é um equipamento bem bonito, né? Então é isso aí.